Vamos dar um abraço aqui para o André Antunes, olha o Lino, gol do Magnus! A equipe do Campo Morão tem que ficar esperto, o Charutos roubou a bola logo no início, agora roubou mais uma, olha o Lino. Olha o Lino, para o Charuto, bateu, gol do Magnus! Vamos pensar aí daqui a pouquinho. É, olha aí, bola aqui pela ala direita, vem o Tom, que bela bola aqui para o Léo Costa, fez a fim do toque! Gol do Campo Morão! Encontrar o Guilherme ali, né, e aí o Guilherme dá um passe no peito do Gustavinho para fazer o gol. Olha a finta, o toque do Lino, que golaço! Gol do Magnus! Lino, camisa número 10, o homem está demais, ele não perde o gás. Vamos ver o que ele vai fazer, a cabadinha na bola, o chute de primeira, a bola sobrou para o Lucas Gomes! Gol do Magnus! Você gosta de samba, Paulinho? Olha o chute! Gol do Magnus! Gol do Magnus! Já liga o contra-ataque, olha o chute! Gol do Magnus! Ernesto, camisa número 27!